E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Magic Arena jogando aqui com cartas antecipadas da nova coleção A Guerra das Centelhas. Será que vai dar bom? Dessa vez eu vou arriscar a minha vida, o meu tempo e a minha paciência com mais um deck de combo. Será que vai funcionar? Dessa vez o Temur Reclamation. Não mudou nada esse deck, só adicionou o Hall. É isso? E o verde? É esse aí mesmo. E as cartas verdes? As cartas verdes já tinham no deck. O deck antigamente, antes dessa nova coleção, ele rodava em torno da Reconquista da Natureza com a Expansão e Explosão que você consegue gerar 20, 30, 40 manos no mesmo turno e consegue dar uma expansão para 20 ou 30 no oponente. Tá. É isso. Mas então continua tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, só que agora você tem o combo do Hall para ganhar também. Teoricamente só ficou melhor. É isso? Tomara, porque o deck estão precisando de jogar o MCQ no Brasil. E a gente precisa combar, senão a gente não vai sair daqui hoje. Ninguém vai deixar a gente combar, não. A gente já percebeu aí que a galera briga e não deixa. Vamos lá então. Vamos testar isso aqui, que dessa vez vai dar uns combo louco. Vai ser um trem interessante. Já estou sentindo aqui. Vou dar duas chances. O bom desse deck é que você pode combar no 3. No 3 ou no 4. Dá para combar. No 4 eu acho mais honesto. Porque você faz o Hall no 3. Os jogadores com laranja mítico são membros da equipe do MTG Arena. Informação. A gente não pegou nenhuma. Hoje não, porque eles estão de folga. É feriado hoje. Eu nunca nem vi também. Aí, olha. Dá para fazer o Hall no 3. Se você tiver a linha de azul. Verde. Vai achar o índice. Então faz verde. Não, não. Faz a outra em pé. Vai ser em pé. A gente vai fazer o option turn 1. O que é isso? É dar o... O arriscado de tudo aí. Ele já está de TFR ali. Vai vir para um lado mais control, provavelmente. Opa. Compramos. E aí? Pode fazer em pé. Pode fazer em pé. Já. Pode fazer agora. Não vai passar assim. Como assim? É, você vai escolher uma lente para colocar em jogo agora. Isso. Pronto. Se a gente tomar um descart agora, ou a gente faz o Hall ou faz a recompensa da natureza na volta. Um dos dois. O que já é muito bom. Não. A gente colocou um Hall no turno 3. Mas e aí? Que outro recurso que a gente tem? A gente tem mais nada. Qual que é a graça de ter o Hall? Que é ficar usando evidência? Qual que é a graça de ter o Hall? Se você me convence, você está bem-vindo para tentar. Minhas brainstorms trazem a verdadeira do Hall. Olha, olha. Olha o trem. Top 10 é com uma expansão. No próximo turno, eu vou soltar. Mas é o top 10. É o top 10. Não, mas outra. Pensamos de outra. E aí? Que isso, senhor. É antigo. Dá o plano de novo da criança. É antigo. É antigo. Todo mundo me responde sobre o weather. E agora você pode fazer a lente tapada e o encantamento verde. Agora você vai ter que tomar bastante atenção nos próximos turnos. Por causa do encantamento. Você sempre vai ter que marcar a bolinha verde lá nas suas fases. Bolinha... Não mais. Beleza. Destruíram aí, então está tudo show. Nada funcionando, nada acontecendo. É agora. Você comprar o reclamamento e comprar. Pode deixar ele resolver isso aí. É só comprar o reclamamento. Expansão. Não é assim. Da... Do plano do Hall? Eu não vou mentir. Algumas vezes eu vou fazer o reclamamento. Não vou mentir. Não sei. Tá vendo aqui no lá do seu avatar? E tem a lente de passar as fases? Sim. Sempre deixa marcado essa bolinha. Mas por que? Porque no final do turno. Vai triggar a habilidade do encantamento de destapar suas lentes. Se aquilo não tiver marcado. Ele vai passar o blue. Mas quando tem o encantamento, ele me lembra. Ele não deixa. Ele vai estapar e passar o turno direto. Do jeito que ele se assegura o perigo agora. Pronto. Não tem tempo para um descanso. Uma carta. Só uma carta. Dá o plus pro meu. Deixa eu no topo. O que você vê nesse é dois, não? Ah, mas aí, né? Pode fazer a lente de tapar. Tá com uma árvore. Você vai entender agora por que ela tá marcada. Avança. Avança até o final do turno. Quando a habilidade vai pra pilha, ele te pergunta se quer resolver. Você pode jogar todas as manos pro pool. Se não tivesse marcado, ele só ia destapar. É, ia destapar e ia passar. Viu, falei que tinha carta nova no monorred. Mas ele não ia destapar? Ele destapa, mas não te dá a opção de jogar. Porque o que você pode fazer nisso? Jogar todas as manos pro pool e resolver o negócio. Você tem tipo um milhão de manos no pool. Resolve, você tem todas as manos em pé e no pool ainda. Do jeito que, se não fosse o contrário, você não ia ter essa opção. Pô, trinch, viu? Podia tomar de 100 não, podia? Podia. Você vai comprar uns 30 cards daqui a pouco. Deixa eu ver, você tá falando a minha. Você tem muito tempo já. Eu não acredito mais. Mas é porque agora não tem mais o clarinho. Ih, peraí. Espera, não colocou nesse deck nenhum, calma aí. Responde sim. Não mais. Agora responde. Você vai dar... Ó, você tem quantas manos ali? 2, 5, 6, 7, 8. Você vai dar 4 de dano no TFP. Causa X? Isso. 4? Uhum. Se tem 8 manos, você pode fazer para 4. Pra quê? Eu tenho 2. Você vai comprar 4. Você vai comprar 4 cartas. Agora eu marco com você. Isso é quase a minha pior defesa. Agora você faz os 2 encantamentos, passa. E faz além de passa. Travando muito hoje, hein? Mas vamos que vamos. Mano, eu não paro de comprar terreno. Só tem 10 anos no deck, Joey. Joey, só tem 10 anos, Joey. Olha lá a conta aí, velho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 na mão, 12. Olha aí. Esse cara vai ganhar um jogo sozinho. Ele bateu 2 em 2 em 8 turnos. Quer dar 2 de dano nele? Agora. Não, você precisa guardar esse. Pra quê? Pra combate. Hoje eu crafti minha vitória. Vai demorar um pouquinho. Cara, faltava uma carta pra combate. Era só top deck a carta. Deixa eu até levantar o burro aqui. A bunda tá doente. Sabe o que tá faltando? Turno extra. Não, muito bom. Turno extra não baniu? Do melhor de um. É, mas esse que tinha o melhor de um. Baniu. Não. Coisa que a gente não tomou nenhum ainda. Se você quiser por mais terreno. Pode fazer isso. Faz isso. Faz outro. Faz as campas. Passa. Joey. Joey. Não, eu vou focar o barco. No próximo jogo. O Mono Head. Se a galera não comprar as cartas da coleção nova, o cara vai montar o Mono Head. Aí você não tem resposta. O Aspeth já até mandou uma lista aqui do novo Mono Head. Se você não tem, é canseira, viu? Olha, ele fez do Ivin' Zett de 5 anos. Olha aí. Não é possível. Ah, ele tem um. Sei nem o que que faz. Deixa eu resolver pra ver o que que faz ele. Tá pra nós ver a imagenzinha dele aqui. Acho que nunca mais. Ué. Como não é místico? Aqui tem um. Não tem nada. O que que tá acontecendo? Ué. Renascido entrar no campo de batalha revela os 10 cards do topo do seu Grimorio. Pra cada par de cores, escolha dentre eles um card que tenha exatamente aquelas cores. Coloque os cards escolhidos em sua mão. Ele comprou só duas cartas. E o restante no fundo do seu Grimorio em ordem aleatória. Entendi. Foi nada. E ele comprou que par de cor? Sei. Preto? Duas pretas? Sério. Ok. Cada um faz o que que é. Agora o jogo ficou bom. Pra ele, né? Marca o final do mar que a gente faz isso. Isso. Você vai precisar agora. Não vou. Precisa de o que, Jerry? Fica vendo. Tá vendo? Jerry, o que que você quer fazer aqui, Jerry? Meu Deus. Vamos jogar isso pro topo. Deixa eu no topo. O que? Você não tem 7 cards no cemitério? Quanto quer você ter no cemitério? Ah, tinha que ter jogado pro cemitério. Eu já tinha visto. Dá o opto. Ai, que beleza. Nossa, eu juro que tinha mais de 7 cards no cemitério. Agora eu só posso receber. Cara, por que que você não tinha que ter 7 cards no cemitério? Joey, eu não sei te responder essa pergunta. Vou deixar você repletindo aí sobre isso. Com seu deck não dá resposta. Vamos lá. Vai que agora vai. Vai. Qual que é a novidade do Mono Head? Mandei o trem errado aqui. São 4 T-Balt. O T-Balt parece ser legal mesmo. Eu já vou pra essa mão aqui mesmo e não interessa mais nada. Tem dois optar, sem mana azul. Olha o vermelho aí. O optar tá bom. Olá. Você curtiu? Ele deu o olá? Deu. Kater and Riding? Então vamos lá pra ele. Mano, eu tenho três optar na mão sem mana azul, velho. Por que, cara? Como assim? Espiral de crescimento. Eu acho que os deuses não tem coisa. Pronto. Ó. Agora eu tô comprando duas cartas por turno, que é uma coisa monstruosa dentro do Magic The Gathering. Vai comprar só uma. Não, é. Eu vou comprar do optar, velho. Não, mas se for por turno, é uma no seu turno, mas no turno caro. Então eu vou por turno. Ah, mas se eu chegar no meu turno, eu vou figura dois draus aí, velho. O que é isso? E provavelmente você tá jogando contra o mesmo deck. E ele vai combar na gente. Não vai. Não vai. Não vai. Dá um opt-opt. Nossa senhora. Não, no jogo deixa. No fundo, 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 fundo. Preciso comprar land. Você quer comprar land? Muito. Aí, agora faz o encantamento, cara. Não, não. Não, não, não sei. Pronto, eu fiz o encampamento. Aí, encantamento topper. Não precisa marcar isso aqui não. Eu vou marcar pra você ficar com paz no coração que a saúde... Só para esquecer. Metal, algo muito quente. Não, não, não. Tá vendo, o jogo para. Enquanto eu não clicar no meu turno... Pode jogar fundo. Agora você não quer terreno mais. Eu queria um azul, não precisa marcar. Não, tá bom. Pode vir meu turno. Aí, agora, faz o encantamento. Faz a land tapada. Clico uma vez. Agora, casta essa aí. Isso. Agora vai lá na... Gerar a mana verde. E aí. Agora, resolve. E casta a espiral. Incrível, Joey. Incrível. E agora? Agora eu posso. Ah... Aí sim. Era disso que eu estava falando. Olha lá, ele vai combater a gente. Você quer apostar? Mas não, ele está muito atrasado aí. Agora eu posso comprar duas cartas. Olha, marca o finalzinho lá. Antes, antes de castar a mágica. Deu tempo ainda, Joey. Toma muito rápido. Faz a espiral. Agora vai para o final de forma. Não, não faz a última. Você vai precisar do seu. Gerar a mana azul. Não. Resolve. Agora compra mais duas cartas. Descarta o... O 3 mesmo. Isso? Uhum. E resolve. Agora compra mais duas cartas. Descarta esse fogo de chão. Mas ele deu o jogo. Você sabe, né? Se começar a dar... Burn nele. Porque seu deck não tem resposta. Não, esse fogo de chão. Esse é só dar um peixe. Ah. Por isso que o cara usava 4 choques. Você vai ganhar. Tá a dica aí, ó. Resolve. E passa tudo. Joey. Você tá aí de brincadeira. Não, tá aí... Não, você tá aí do jeito que precisa. Tá aí, tá vendo? Ninguém tem paciência mais, Joey. Tá muito tarde, entendeu? Tá todo mundo cansado já. Ninguém quer saber de Guerra da Centelha. Mas a galera cansou. Já. Cara, eu tava forte com o Macri. Tá, não é fácil mesmo. Tamo vendo. Nossa, cara. Lembrando aquele... Lembrando mesmo do Valdomir lá. Eu não aguento mais. Não. Põe ele ali, por favor. Quente Belinha, mano. Joey. Joey, seu deck não faz nada, Joey. Liga aí, mano. As vezes colocou o Valdomir. As vezes... As vezes... As vezes... Takota. Ó, a mão top foi. Pode deixar. Você viu que o Zangato tomou strike? De? Da Sony. Oi? Acho que o nosso Odeirone quebrou o embargo. O embargo? O embargo de lançamento. Porque eu tenho a lançar na sexta. Não sei o que dia que é o embargo. Cara. O que é isso? Não tem nenhuma. Você vai me dar uma porrada aqui, não? De dois de dano pra eu já soltar agora. E não passar essa raiva agora. Passar só depois. Não. Tô só falando aí. Acho que é aquele mesmo troco, hein? Agora eu tenho. Fazer ela. Vou comprar, senhor. Esse deck ali, ele tem pouca resposta. Pode ser mais fácil de comprar. Se a gente comprar as cartas. Pode ser. Se comprar as cartas. Não interage, mano. Mano, como é que esses decks que precisam de 15 turnos pra ganhar, ganham de Monohand, cara? Pô, foi muito divertido esse negócio da Maltz. Não ganha. Pegar um Monohand, vai tomar um Tio Ballot e perde. Encantamento, verde. Marcar um Tio Ballot. Ah, voltou tudo. É porque isso demorou pra marcar. Foi não. Foi. Ah, voltou. Não voltou? Você queria que voltasse ou não? Só me explica isso. Não, é porque nesse turno eu fazia diferença. Mas em outros turnos escultores, pode fazer diferença. Tudo igual. Tudo igual. Já posso comprar duas e não comprar nada? Não, final do turno. Entendi. A gente vai começar a morrer pros servos, cara. Esse servo é feio. Nossa, mano, eu tô louco pra perder pra esse deck. Esse deck é muito massa. Velho, ele tá fazendo um rolê que eu não sabia, ó. Você sabia? Ele pode transformar isso aqui. Por isso que eu falei que ele tinha 300 mana. Mas como que pode transformar? A Sarilha. A Sarilha transforma um artefato você controla e outro artefato você controla. Hum. Não, deck. A gente jogou nem tinha Sarilha. A gente fazia isso aí mesmo. Tinha Sarilha não. Oh, tinha, né? Tinha não. O de fazer a mágica azul lá. Do Cidadela. Cidadela e a mágica azul saem. Ah, não, não. Tinha não. Mas dá pra usar. Pode usar. Você quer usar o visão já? Hum. Pode usar. Opa! Olha só. Olha só. Falta pouquíssimo. Falta tudo, amigo. Marca ali o trem. Tá marcado. Hum. Pode ser sim. Faz a 20. Qualquer um. Qualquer um. Não, não, não. Compra duas cartas. Qualquer um. Hal tá tendo. Ok. Pode passar. E o Hal? Não, porque eu só queria fazer o Hal quando a gente tiver certeza que ele não vai morrer. O Hal não vai morrer porque a gente tem dois. Ah, agora tem dois. Mas antes de você comprar duas eu só tinha uma. Por isso que eu quis fazer. Posso comprar duas já? Não. Final do turno. Posso usar essa marcha espiral? Espiral do crescimento? Pode. Final do turno. Meu Deus, o que ele faz? O sensei que você engana o jogo, eu acho. Ele vai spamar. Ele ult ali, ele... Exile os 10 cartas top. Sogremora, coloque todos os cartas de artefato entre eles. Não, ele vai te matar aquele ali. O carro X de dano, que é bom. Meu Deus, ele tem comar. Não tem como combinar a roupa, você sabe. Marca a bolinha lá. Não destruiu o negócio. Pera aí, pera aí. Dá o espiral do crescimento aí. Não, o espiral do crescimento. Faz o terreno em pé. Isso. Pode deixar destruir isso aí. É bem assim, não. Não, porque se comprar os negócios agora, a gente vai... O que? Os... As caras que eu tenho. As duas? Exatamente, você vai comprar duas cartas e comprar as duas? Vou comprar aí até amanhã, não vai achar. Faz um reset. A gente morreu, amigo. Olha, que a trilha é o mais que dá o dano? É. Não é possível. Morreu, mas não foi pouco, não. Mas ele não tá... Ah, não, tá. Não, mas não é só aquele ali, não. Não, não é só aquele ali. Nossa, velho, péssimo. Bom jogo. Bom jogo. Ótimo. Que isso, eles eram que me tomam boato. Boa sorte pra mim, gente. Boa sorte. Beleza. Boa sorte pra você em Brasília, lá. Show de bola. Olha, o do Raul a gente ganhava, tá? Esse aqui seu tá mais complicado. Aquela outra versão que era ruim, era melhor do que essa. Mas tá bom. Pode ter sido um teste infeliz aqui, vai. Do Temur Reclamation. É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Aquele abraço. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo de Magic Arena, beleza? Valeu demais. Browfish dos Brazos pra encerrar. Tamo junto. Uou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho